Nintendo Ban, e esse vídeo foi melhorado graças a dicas do meu amigo Sousa Dias. Se você já possui um desbloqueio free que tem o Recate, você não precisa usar os links que estão na descrição. Se você está usando o desbloqueio que você pegou aqui no canal, lá do Rodrigo Rostello, tá? Aquele do Atmosfera Modificado, você também não precisa pegar o link na descrição, porque eu estou usando exatamente esses arquivos. Então vamos falar um pouquinho como limpar o log. Veja, eu não tenho como te garantir que ao fazer esse procedimento, e nem qualquer procedimento, o seu risco de banimento será sequer menor. Mas se você precisar entrar na internet, como por exemplo, para atualizar a versão do seu console, se você não formatou um cartão micro SD e desbloqueou o seu console, a primeira vez que você formata um cartão ele vai pedir para atualizar o console novamente. Ou se, por exemplo, você tem uma conta vinculada a Nintendo. Você já não precisa mais lá do Pokémon Quest para fazer a instalação de DLCs e de updates. Então você não quer mais ter aquela conta vinculada. E para isso você vai ter que entrar online, desvincular a conta e voltar para o modo desbloqueio. Então, repito, eu não tenho como te garantir que isso vai reduzir em nada o seu risco de banimento. Mas se por algum motivo você precisar deixar o console online, faça por sua conta e risco. Então vamos lá para o vídeo, vai ser mais rápido essa primeira parte, porque quem já tem o desbloqueio free já está acostumado e de repente já até tem esses arquivos. O primeiro link vai ser para o Package CFW Zip, que vai ser descompactado e colado na raiz do seu cartão micro SD, aquele que você tirou do seu Nintendo Switch. O segundo vai ser o Recade CTK Air 3.2 BIM, que é um payload, tá? E você vai injetar esse payload abrindo e usando o Tegra SMG ou qualquer outro que você queira, tá? Então você vai pegar o injetor de payload no terceiro link. Então, com os três links já devidamente descompactados aqui na área de trabalho, eu vou conectar o meu Switch no meu computador. Vou abrir então aqui o meu cartão micro SD, aquele que fica dentro do meu Nintendo Switch. Vou pegar aqui o conteúdo do Package, tá? E vou copiá-lo inteirinho aqui para dentro da raiz do meu cartão micro SD. Caso você já use o desbloqueio free, pode ser que não seja necessário você copiar esses arquivos. Beleza? Vou injetar o meu cartão micro SD, vou pôr novamente no meu console, ou vou desconectar o meu console do computador. E agora eu preciso injetar o meu payload. Para isso eu vou abrir a segunda pasta, nela vai ter aqui o programa Tegra SMG, que é um executável, não precisa instalar. Beleza? Abri esse programa ou qualquer outro que você queira. E agora falta eu pegar o meu arquivo de payload. Então eu vou clicar aqui na pastinha, vou vir aqui na área de trabalho e vou achar lá o Requei de CTK Air 3.2. E agora é só eu ligar o meu console ao meu computador. Com o meu console desligado, vou tirar o Joy-Con direito, vou inserir minha pecinha Dig, vou pôr em RCM, seguro mais volume, aperto o Power e largo. Se o console ligar, porque tem algum probleminha no Dig, ele tem que continuar com a tela preta. Já posso tirar o Dig, posso pôr o Joy-Con novamente. E agora falta eu ligar o console. Para isso eu poderia apertar o Power ou simplesmente pôr o cabo USB tipo C. Pois o cabo console ainda não vai ligar, tá? Só que pôr esse cabo é como dar um toque no Power. Repare que o RCM ficou ok. E agora falta apenas eu injetar o payload, que vai ser o Requei de CTK Air 3.2. Então, vou injetar aqui o payload, assim que eu injeto, repare que vai aparecer aqui uns inscritos. E agora vamos para o nosso console. No nosso console eu vou usar o mais e menos do volume para ir para cima e para baixo e o Power para ser o ok. Então, na primeira opção, Launch Firmware, vou apertar o Power, ou seja, o ok. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui em Stock. Stock seria a versão original do seu console. Então, eu vou vir aqui em Stock, mas Crier Log. Apertando aqui, o console vai ligar automaticamente, tá? E não tem nada que possa ser feito. Só que agora ele vai ligar no modo original. Vou dar um corte aqui no vídeo e já mostro aqui para vocês. Então, como que eu sei que está no modo original, vou vir aqui em Albums. Acho que é o melhor jeito. Vire aqui em Albums e vai aparecer que eu não tenho nada ou vai aparecer minhas fotos. Daí agora eu tiraria do modo avião, conectaria com a internet e faria o que eu teria que fazer por conta e risco. Como eu falei, não posso te dar segurança nenhuma. E depois é só repetir o processo de desbloqueio que você use. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês, mas sinceramente eu já não conecto mais o meu console na internet e só vou fazer isso caso seja necessário com a nova atualização da Nintendo. Mas, por enquanto, ele está totalmente offline. Um abração a todos e até o próximo vídeo.